Esse é o calcador de viés para doméstica Aqui ele é encaixado por um clips que vai na doméstica Eu vou mostrar para vocês depois Está vendo que ele tem um ferrinho aqui Então vem um clips aqui da doméstica e ela encaixa aqui Se você tiver esse clips aí para industrial também vai funcionar Ele é um formato de C, vai encaixar o viés E aqui ele tem um parafusinho Só que esse parafuso não regula o tamanho do viés Na verdade é só para regular o posicionamento da costura Onde que a costura vai sair Então ele pode soltar ele aqui Ou você pode ajustar ele para fazer um viés mais arredondado Fazer uma curva arredondada Ou você pode posicionar ele conforme sai o bico aqui A agulha vai ficar aqui no centro E aí você pode ajustar se quer que a costura saia mais para a sua esquerda Ou mais para a sua direita ou no centro Vou deixar mais aqui no centro E vou mostrar para vocês como coloca o viés aí Dois centímetros De largura Vai ser o viés da minha peça Você vai medir o bico Até mais ou menos onde a entrada da letra C Que é a entrada dele E vai cortar esse viés na diagonal Então eu medi lá Deu mais ou menos quase 4 centímetros E eu venho aqui do início E corto aí Dobrar ele ao meio Dobrar ele ao meio Vai pegar o seu calcador E encaixar o bico Dentro da unidade Dentro dessa letra C Que tem aqui No centro do calcador E com a mão mesmo Você vai empurrando A ponta sai lá Aqui embaixo Igual ela saiu Aí você vem Passa o bico aqui pela parte de baixo Pela parte de baixo E já Consegue Formar já o O viés aqui Aí você dobra Aqui a Partezinha de cima Leva a partezinha de baixo Aqui também Pra ele sair dobradinho Certinho E aí Já tá encaixado Conforme ele for tracionando Puxando Aí você já consegue fazer O viés Aqui embaixo Deixa uma ponta passando Pra ele ficar debaixo do calcador Pra Que os dentinhos Da sua máquina Consiga Puxar ele E vou mostrar pra vocês Como que encaixa O pezinho Já com o viés É bom você montar o viés Fora da máquina E eu vou Colocar o pé Vou mostrar pra vocês Como que encaixa o pé Na máquina Aqui é a máquina doméstica Esse é o clips que eu tô falando Então eu já tirei O calcador dela Que era esse E vou encaixar o outro aqui Você encaixa o do viés Na parte de baixo Baixa o pezinho E ele já Já tá firme aqui Pra fazer a costura Deixa um excesso de Tecido Na parte de baixo Pra ele tracionar Passa a linha na cor Que você quer O tecido Vocês vão encaixar Na fresta aqui Nesse intervalo aqui do meio Vai encaixar o tecido E o tecido fica Na parte Dentro do Do calcador Baixa-se o calcador E começa-se a costura Eu corri com a peça O tecido encaixado No meio da peça Do viés aqui Do calcador Juntamente com o viés E aí você vai Começar a costurar Aí você vê Onde tá posicionada a agulha Onde que a agulha Começa a posicionar Se você quer ela Na direita Na esquerda No meio E vai começar A fazer sua costura Aí segura o tecido Aqui juntamente Com o seu viés E aí ela já começa A formar O viés Totalmente com o tecido Totalmente com o tecido E aí E aí E aí